Em Atenas, algumas dezenas de encapuçados saídos de uma manifestação de cerca de 500 pessoas envolveram-se em confrontos com a polícia. Os manifestantes contestavam o acordo alcançado entre a Grécia e os credores internacionais. O protesto, convocado por um pequeno partido anticapitalista, é o primeiro contra o acordo que o novo governo grego negociou com os parceiros de Bruxelas. Durante as últimas semanas, as manifestações realizadas em Atenas têm sido de apoio ao executivo liderado por Alexis Tsipras.